1, 2, 3, começando mais um vlog e hoje a gente vai falar de sanduíches. Como falar de sanduíches? Vai falar de hambúrguer? Não! Já respondi essa pergunta várias vezes aqui pra nossa equipe. Eu não vou falar de hambúrguer, mesmo porque hambúrguer eu nem gosto. Vou falar de sanduíches? Primeiro porque tem um sanduíche que tá super na moda no mundo inteiro, que já já vou dizer qual é. E segundo porque meu sanduíche favorito agora tá em novo endereço. Eu sou louca por Beirute, do Frevinho. Vocês que são do Brasil inteiro, talvez não conheçam tão bem quanto a turma aqui de São Paulo. Frevinho é um lugar mítico na rua Oscar Freire. É um lugar dos anos 50 e a decoração dos anos 50, original, de época, um balcão, uns bonecos dançando frevo na parede, bem do jeito que eu gosto. Só que de uns tempos pra cá a gente soube que o Frevinho ia mudar de endereço. Ao melhor, antes a gente soube que ia fechar. Foi aquela loucura, porque todo mundo aqui é filho do Frevinho, né? Eu fui criada lá dentro. Todo mundo aqui, eu quero dizer, uma geração inteira. Mas graças a Deus não era isso. Eles abriram em frente, na mesma Oscar Freire. Soube que tá bacana e que tá com o ar do Frevinho, sim. Mas aqui a gente não tá pra falar de decoração, e sim de sanduíche. E o Beirute é um sanduíche, como todo mundo sabe, pão sírio, por isso que eu gosto. Porque não é aquele pão maçudo, de hambúrguer, queijo derretido, tomate e um tipo de um roast beef. A Dani veio falar que esse é o mais clássico dos Beirutes. Tem outros também, né? Eu não sou perna jaca, eu sou uma clássica, tá? Então esse Beirute do Frevinho é um dos meus sanduíches preferidos do mundo, se não for, o mais. Agora, por que o tema aqui era sanduíche hoje? Porque tem um sanduíche que tá super na moda, super. Um sanduíche que eu descobri agora em Portugal, que se chama prego. Não sei se vocês conhecem. Alguém aqui já ouviu falar em prego? Alguém, alguém? O que é prego? Prego é um sanduíche de pão tipo francês. Sanduíche de filé. Isso é o prego. Um filé mais temperado do que o normal, passado na chapa, e num pãozinho que também deve ter ido pra chapa, depois põe o filé lá dentro. Esse é o prego tradicional. Esse é o sanduíche que se chama prego. Em Portugal, todo mundo conhece o prego. E o mais engraçado é que as pessoas podem ir comer o prego em algum lugar, ou você vai ao restaurante de coisas do mar, você come todos aqueles mariscos, tudo, e no final, vem na mesa um prego cortado pra você comer. Hello! O fato é que o prego é uma instituição portuguesa, que nem os doces de ovos. Só que menos conhecido. Adorei esse tal de prego. Adorei. É do tamanho correto, não é muito jaca. É um sanduíche honesto. Tem prego de frango, mas o prego original é de filé. Só que bem temperado, tá? Não é um filé comum, é um filé bem temperado. Não é o nosso churrasco aqui, né? Nada a ver. É realmente um bife. Filé, eu quis dizer, um bife. Tô em Nova York agora, e tem um restaurante que eu tava louca pra ir, chama Jack's Wife Frida. Perto de onde eu fico, lá em Nolita, do lado do Sorro. Seria tipo de um hits, vamos dizer, de Nova York. Descompromissado, mas muito gostoso. Pois não é que no cardápio, o que que tinha? Prego, madame. Prego, prego, mas não prego italiano. Não é prego. É prego português. E o que foi que eu comi? Um prego. Eu fui pega por essa coisa. Porque quando você pega um sanduíche pra almoçar, no caso um prego, você não tá almoçando um hambúrguer com ketchup, batata frita, e aquele pão maçudo. É uma coisa pequena, elegante, decente. Aqui eu comi um prego de frango com queijo e uma saladinha de agrião. Achei muito chique. Vocês podem fazer em casa. Prego de filé mignon ou de filé de frango. Pode pôr queijo, pode não pôr, mas o prego é básico. Ele é simples, ele é fino e ele é chique. Como nós aqui, tá? Valeu!